Este é Trato Feito. Então é essa daí? Maneira. Obrigado. O que moto é essa? É uma Indian Chief 1940 com carro lateral. Veterana da Segunda Guerra. Ela é muito maneira. Você devia pegar essa, Corey, pra você levar os G.I. Joes pra passear. Sério. Eu vim vender minha Indian Chief 1940 com carro lateral. Eu sou colecionador de Indians e essa é uma ótima moto. Ela anda muito bem. Estou vendendo pra pagar a faculdade da minha filha. Eu queria tirar uns 45 ou 46 mil. Até baixaria um pouquinho, mas não muito. Então, como você conseguiu ela? Tá bom. Ela é legal. Me fala mais um pouco sobre ela. Ela foi fabricada em 1940 e mandada pra França pro esforço de guerra. Eles fizeram umas 5 mil delas. Elas foram usadas originalmente pelos franceses. Mas quando os alemães invadiram, eles as usaram. É mesmo, com certeza. A França não disparou um tiro quando a Alemanha invadiu. Então, eles tomaram várias armas novas que a França tinha recebido dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Indian fazia as melhores motocicletas do mundo. Foi por isso que os Estados Unidos forneceram elas pros aliados. Colecionadores adoram velhas Indians como essa. E como tá relacionada com a Segunda Guerra pode valer muito. Tá na cara que você pintou. Sim, eu renovei a pintura dela. O que mais você fez nela? Eu tive que mexer pra ela poder rodar de novo. Precisei renovar a fiação, colocar bateria, trocar óleo, ligá-la e funcionou perfeitamente. Tentei mantê-la o mais original possível. O sistema de combustível tá ótimo, reconstruí o carburador, então... Quanto tá querendo pra se livrar dela? Bom, tem menos de 400 dessas no mundo. Ok. Então eu espero pegar entre 55 e 65 mil dólares. Tem um amigo que eu queria muito que desse uma olhada e me falasse quanto vale essas coisas. E quem é esse seu amigo? É, ele é dono da LA Speed Shop, Califórnia, e o cara sabe tudo sobre motos antigas iguais a essa daí. Claro, pode ser. Olha, no mercado de hoje eu colocaria uns... Deixa eu pensar... 46 mil? Valeu. Muito obrigado, Chris. Beleza, parceiro. Valeu. Fechado, é isso aí, cara. Ele não pareceu muito feliz com esse preço porque ele investiu tanta grana nela e às vezes a grana não volta, né? Qual o seu melhor valor, cara? Olha, eu tô pensando, o mínimo seria 46 mil. Eu já peguei uma dessas num leilão por 42 mil. Com o carro lateral? Igualzinho. Tão boa quanto esta? Não, não tava tão boa como essa, mas tava muito perto e... Que tal 38 mil? Olha, olha, tá meio baixa. Eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso... Olha, 38 já é um preço bem alto pra mim, cara. Eu quase não vou ter lucro nenhum com ela por esse preço. É que eu preciso cobrir todos os meus. Os meus custos, preciso tirar 40 mil nela. Detesto discordar do especialista, mas tem 50 mil aqui. Eu não posso fazer por menos de 40 mil. Motos são meu ponto fraco, eu não vou perdê-la por 2 mil. 40 mil, trato feito. Fechado, então. Ô, Chan, cuida do recibo pra ele. Tá bom. Este é trato feito.